Eu te vejo depois, Jerôme. Espera, espera, espera. Vocês não precisam ir embora. Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ. Eu sei ser DJ. O carinha que mora logo ali, tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei. Então anda logo, som na caixa. Da quarentena. É o maceteiro do tambor Vai pra boa, vai pra boa Olha ali na quarentena, na quarentena Mas toma não pro coro Hoje eu tô de quarentena e tô bolado nessa rua Hoje é puta ali, é sacanagem Hoje eu tô de quarentena e tô bolado nessa rua Hoje é puta ali, é sacanagem, tô de quarentena Hoje a copa que te taca, taca desde que se foda Hoje o monte já no vale, joga desde que se foda Vai sentando no poca churra, sempre sempre o poca churra Vai te engordir o poca churra Vai sentando no poca churra, sempre sempre o poca churra Vai te engordir o poca churra Vai te engordir o poca churra Esse é o Luanzinho doutrinado O Astro do Momentão 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 O Astro do Momentão